MÚSICA 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 . . . . . Boas pessoal, daqui até com o seu nomezinho, deixe-me as mãos de survival games e malucos Vocês viram aquela azia no MCGamer da última vez, é verdade pessoal, e MCGamer nunca mais mas IBMC aqui com o Knight Olá, tudo bem? Finalmente pessoal, vamos aqui mais uma vez para IBMC O ultimo que fizemos aqui também foi com o Knight e foi considerado o melhor survival games do mundo Vai ser o segundo melhor survival games do mundo Nós passamos 7000 likes pessoal nesse survival games Sim, vocês estão a ouvir bem pessoal, 7000 Não foi 8 nem 6, foi 7 Pronto, malucos Vamos deixar aqui um likezinho, já sabem deixar aí o apoio Agora vamos para o survival games, vamos ver se nós temos aqui alguma vitória no AIB ou não Por isso vá, até já Bora manos Bora Knight Bora Shifting Sands Sim Ou Sands Shifting Vai pessoal, dá ali o buraquinho Estão a ver? Aquele buraquinho é o nosso spot que eu e o Knight vamos ser Vou jogar os buracos Vou meter no buraco Vou meter o Knight no buraco Vou meter o Thiago Alski Jr. no buraco Tenho uma espada Knight Tenho uma espada Knight Tenho um pão Obrigado, para que é que és um pão quando podes ter uma espada? Matei esse gajo, viste? Sou-me mau Olha ali um excesso, tens um excesso nas costas Knight Anda, estou toda a protec, não está a ver ninguém Anda pronto Não tinha nada de jeito, por exemplo Não, então olha, vira à esquerda, vira à esquerda que eu vou ali à direita I'm going I'm going home I'm telling Timbers Back in the sun I don't need no kegel I don't Ah Anda cá Knight, espera aí, não está aqui ninguém Toma estas calcinhas Toma um pau Toma um pau Toma um pau Eu sei que tu gostas Toma estas botas Knight Vão ali atrás Pronto, olha, ficaram ali atrás Na boa Na boa Não queres as cenas deizes que eu dou aos outros Ah, desculpe O Nemo? What the fuck? É o peixe, chama-se Nemo mesmo What the fuck, um excesso só aqui What the fuck? Ander Knight Não apanhas estas botas, na boa Ah, buscá-las Ah, na boa Não, agora dá uma boa Isto precisa de que um peixe chama Nemo? Isto tira damage Não Porquê queres comer o Nemo? Pois já não precisas andar mais à procura dele Agora vai-me perguntar o Tiago, onde é que estás? Tiago, onde é que estás? Pois, não sabia Sobe estas escadas, sempre há umas escadinhas, o caralho, sobe Olá Olá, Knight Aqui é um gajo Olá, Knight E ele em vez de se virar, foge Estás mesmo coninhas, Knight Estás só para soro, é E outro, outro Está soro Está-se bem, eu vou atrás deste Knight, diz-me como vais morrer Eu não E aí, eu não é outro gajo É mais É só gente Onde é que tu te meteste? E eu estou atrás do outro ainda Entretanto, enquanto estávamos atrás desse senhor Passaram um tipo de 3 gajos por mim que não me mataram Olha, ainda estás a reclamar Claro Cheio de sorte Agora estou tipo perdido, no oeste Foda-se, eu vou matar este gajo Só a raiz-me parta, manos A raiz-me parta se eu não vou matar, pá E aí, onde é que está o Tirobski? Já nunca mais me encontras, toma-me no caralho mais velho Estás meio que estar a correr sem parar? Eu estou a ver o que é que estás sozinho abandonado no meio do deserto Mata aí o caralho, foda-se Aí está Abandonado Vem cá, Monite Abandonado Ele tem um Dime e um Iron Tens um Dime e um Iron? Exato, apanhei agora A sério? Não Já sabia É que eu ia ter um Dime e um Diamond do nada Consegues ir ao meio? Ei, não Vai-me coer Está morto Está morto Está mais que morto Tiago, está um gajo aqui Tiago Está morto Deixa estar Tenho foco Anda, anda, anda Agora foges Foi preciso ter sorte De encontrar, oh my god Agora foges, eh? Anda Minhas atrás do Night, mano vens atrás de mim Qual é o teu problema? Oh agora, agora, agora Estás com medo? Ai, é, foi o gajo Anda Ah, tem outro gajo entretanto Cuidado Eu sei, eu vou virar a eles, se calhar Oh, calma Oh Night, está-me o Dime rápido Night Onde é que tu vais? Caralho Ei, pega lá, era para matar outro gajo O gajo dropa um Dime e o Nightype Deixa, está Não tenho Dime Onde é que está hoje Onde é que estás? Onde é que estás? Onde é que estás? Onde é que estás? Está ali Está tipo Oh, temos parkourista, é? Tiago, por aí não vais de lado nenhum Fica aí fora Já ouvi Força, eu tenho uma cana de pesca e estou aqui preocupado Já está no chão, foda-se Estás a vir? Estou a vir Estar no chão 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 Foda-se Estou a ganhar hoje Deve ser o Jobbicoelos Aqui no Minecraft Veinite Ei, o que? Vai te matar, não acredito Ah, tá o que? Eu tombo, gajo Foda-se Estava a ver que tinha aí outro gajo Nele não tinha um iron zit? Espera ai vou chegar cá pessoal também Ahhhh Não Ah não dá tão Quantos players pessoal? Ai que ainda falta... É juque senhor Olha tem aqui aqui, já vem cá Olha falta 9 já Vamos ver como é que tu estás Espada de Dina mesmo Ah bacana Está muito bem equipado, está DD já Olha o Nemo, está aqui outro Nemo, tu queres comida? Não tem comida, vou pegar as coisas aqui dentro Espera ai Tem muita palha para guardar Estou a saber os players Eu gosto de achar os equipos de sucesso, que assim dou a oportunidade Os outros players terem equipes São mesmo simpáticas, não? Eu queimava a cada merda toda Olha estamos igualmente equipados, só tenho a espada melhor A diferença é a espada de Dina, nada demais Nada de mais A armadura é igual O resto é tudo igual, mas a espada de Dina faz uma diferença já mais ou menos Olha anda cá, dá-me um hit Olha lá Tires-me um e meio Dois Falou-se, devia tirar mais Quer dizer, a espada de Dina tira o que é? 0.45, tipo É outra disso É outra disso mesmo, agora é o que eu estou a pensar É uma interação A diferença é muita, devia ser para ir tipo 3 Juro, se não ganharmos este, vou ficar um bocadinho mais Falta um set É que estamos bem equipados Estamos juntos Nenhum de nós morreu ainda Tem que ter antes, tem que ter antes Olhem a cabeça do Victor, estamos juntos Nenhum de nós morreu ainda Pois, porque sabes que vamos todos morrer um dia E aí o Victor, por favor Tan 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 O que é que eu fui falar, oh my god Enfim pessoal, este Victor é de Morte É, então anda cá Não, ia ser má pessoa Olha onde é que estão os gajos Victor Sei lá mano, eu acho que uns beijos Agora não há o petit bugs, agora Está aqui um checinho Já foi beijo, já foi tudo isto Vamos até ao mid Normalmente o pessoal depois junta-se no mid Vou lá fazer uma espada e tal Era mais um Dairon e tinhas uma espadinha Dairon Não queres encontrar um Dairon? Só basta onde ele estava, encontrava, não é? Tem setas? Nada Tem arco, tem Tem carne de pesca Também tem Mas tem o TNTs e teias que se dá muito jeito Vamos até ao mid Siga, estou atrás de ti Eu já não estou a ver muito bem onde é que é o mid Mas eu acho que é por ali, deixa eu ver É aqui neste meio, é aqui no meio do castelo É ali um chece pessoal, mas já devem ter visto No meio do castelo o que? Estás todo mamado O mid é no meio do castelo Knight Olha, está um gajo ali em baixo Estás a ver? Está naquele spot que nós vamos sempre para o buraco Pronto, já estão, olha Está aqui, está aqui, está aqui Está ali Knight, está bem equipado Knight Espera aí, caralho Ui, está melhor que nós Tem seta Foda-se, como é que uma seta tira-me aquela merda? Calma Knight, sem as ne... aí o quê? Como é que estamos a arder os dois? Espera aí, oh Tiago Mateio, calma, calma, mateio Tem calma Está quieto Não posso morrer com fogo Estou a arder ainda? Não posso morrer com fogo Ai meu deus Como é que vem o fogo tanto? Não é como é que vem o fogo tanto? Não é como é que vem o fogo tanto? É tipo... Não, eu vou morrer queimado Não mais nada Knight Bobo! What the fuck? Onde é que vem o fogo? O gajo está-se a rir mano Olha, o gajo tem alguma coisa para queimar ou algo do género Estou no lobby agora, what the fuck? Já não posso ver, porque é que estou no lobby? Deves ter saído sem querer Mas agora a falar a sério Há uma coisa que é tipo O fogo às vezes está lá, mas não dá para ver Isso é um bug que acontece bem vezes Estou-te a falar a sério Estupidez Ya Olha Knight, deseja-me sorte E espera bem não apanhar equipas Porque devo apanhar todos nós Que sorte, mas foi um bocado injusto isto Por acaso foi Porque eu matei e o Knight foi ali com... Não é isso aí injusto Não me diste ter andado para trás Foi como eu fiz Andaste para trás e passaste lá outra vez e morrestes E eu não vi fogo nenhum tipo Pois não, porque é tipo um bug Nunca te aconteceu? Nunca reparaste nesse bug por acaso? Estou a falar a sério tipo Está invisível mas está lá fogo É alter isso É alter isso É estúpido Isso é verdade Não vi a ver Não consigo adapt match Tá bom mano, eu perco isto Estou-me na lobby Tipo na lobby de... Tá bom mas, está perdido É que nem estou na lobby de jogo É na lobby tipo desta sala Será que tu vai... 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 Aí está lá de transportou motor verde Nice Dê-me orientação deles Tens à esquerda ninguém No meio está um full gold e o outro está full gold Vamos andar ao teste Vem, 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 vem Isso, isso, isso Tem quem é pessoal? Foda-se não pode passar o teste Tem calma, tem calma, tem calma Eles vão andar ao teste Vem, 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 vem Não vai andar E aí Ah GG caralho GG E ainda vou escrever easy Mas não foi GG Mas se pena Night morrer Foda-se Mas pronto pessoal Primeiro já está Vamos mais um Com isto aqui Ive Já sabem que é uma companhia muito melhor Por isso vá, até já Bora Night Wow Se vocês conhecem este mapa Survival Games 4 revamped Ei, Tiago Ops que dá um time With Nightmare BC? What the fuck? E já nos conhecem aqui no IveMCA Oh Night Oh my god Foda-se Cada vez vai ficar mais tensito Oh my god Foda-se Vamos alterar aquela vitóriazinha Vamos ver como é corre agora Até foi bom mas Sei lá mas Fiquei triste que o Night morrer Forte antes Chestplate de Iron Cheiro e Koffs Tenho duas de chestplates de chestplate Não estou a reconhecer Está muito bom Estás a vir atrás de mim? Enfim Vou pegar-me cá para baixo outra vez Corre Night Run it Run it Run it Run it Sabes onde é que eu vim Sei 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 Eu não perdi o visto Isto agora, Tiago, dá para te ver perfeitamente Com o apartamento já à frente e tudo É Já, já, dá para ver Vês no Nightmare tipo Oh, é apressionado tipo Foda-se Eu tenho tudo menos a puta de uma arma, o Night Eu também tenho esta arma Se não é forte a mim Tens alguma coisa? Tenho, dá para matar um gajo Pronto vai ser merda Mas diz lá o que é que tens Um isqueiro Já sabia Anda Dá para matar um gajo Foda-se é que eu estou mesmo bem equipado Também eu Foda-se Calças Tens aí calças dentro Esqueci-me não Está aqui um gajo Olha aí tantos chestes Tantos chestes Botas Tantos chestes a sério? Botas Eu vou subir a montanha Atom Estou na montanha em frente a subir Vê o que é que tens Espadinha, o Night Por favor Nem que seja para ti Mas arranja uma espadinha Eu vou estar fugido daqui Porquê? Está aí um gajo? Oh caralho Está morto Não sei É que eu gosto também para montarem a vida É difícil Por favor uma espada Yes Não porquê Night Estou a descer E eu vou subir A sério? Ya Ei O que é isto? Que animal é este? Onde é que estás Night? É um touro É um touro Está aqui o darby Estás perto do monte ou não? Não te mexes Não te mexes Eu estou em cima de um apartamento Estou aqui a matar o touro Olha aqui Olá Um touro Uma vaca É um touro isto É um touro Um touro Mano Um touro Obrigado para todos Bora Eu tenho uma espadinha Mas não tenho mais nada Não interessa 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 Aqui costumo ter um chest Deixa eu ver Não tenho É um touro aqui Anda lá em cima Eu nem sempre consigo ir à aquele chest Tem ali um chest Supostamente Supostamente tem tem Já vi ali os brilhos Mas é dificil ir ao chest Exatamente Night Bay é a primeira Fuck man Night Bay Não percebi Olé 7 players Oh Tiago O que é que se passou Eu não tenho espada Tenho um machado para ti Olha já é melhor que nada Anda cá Anda cá Exato Yeah Parkour Vamos embora Estou bem equipado Estou bem Estou fechado Temos armas mesmo de Tenho chequeiro O chequeiro é fixe Eu gosto de chequeiro Não mas é Na mesma Um beijo Está ali um chest Vai lá ver Já deve ter sido visto Olha uma espada daima É Peguei onde meu cocorato O posto está a abrir um chest Mesmo assim vou lá ver Olha umas botas Afinal Está ali um gajo ali ao fundo Teste quando eu não te beijo Anda para a casinha Então era os tuos gajos que eu estava a ver Casinha Estou nas ruínas Sabe onde é que são as ruínas Aqui uma é maior Onde é que tu foste Night Eu tive para voltar para trás Night Tipo A ver se tem aqui algum chest Já te vi Já te vi Já te vi Tem que ter ali algum chest Nas ruínas não Não agora precisámos mesmo de entrar P... 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 Vai dar aqui outro Está ali um player Está ali um player Já vi Onde é que ele está a tough shot Está, 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 tough shot Está, está, tough shot Ele está a tough shot Mas eu só tenho uma coisa para o desejar Que é a morte Igo este tem Iron Oh Night, também tens Não vou nem nos dar desculpas Eu não dei desculpas E esse machado é muito bom Digo já Por que é que paraste? Calma, Igo Estava a fazer tactics Onde é que é? Ana lá Night, eu acredito Vais até o final Night Está a dead match Ô Soro Recupera a vida Está aqui um demon no chão Recupera a vida Night Ana lá Eu não te consigo ver depois sou teleportado Não é? Exatamente Ahá, que é que é Tiago Exato É o Foxinhos Já sabes como é que é Foi só o que eu digo pessoal Olhem aqui Reparem no meu nick Roxo Exato Focado Roxo Entre parênteses tem ali a dizer Focus Mas é só para os outros Não aparece para mim Ei anda lá Recupera a vida Para os outros aparece em roxo E diz Focus Estás a quantos corações? Quatro e meio Fiquei a um Não estás a brincar Fiquei a um A quem já me fez da carne Ela conseguiu limpar Está bem mas ela deu outra Focus a mim Ela tipo Pois deu Diz Night a dar hits nela E ela tipo Tchau Tchau Oh Night Tu ganhas essa merda Pega na espada Pegaste na espada Ah tá Tá tudo Pessoal bora lá Ele tem que ganhar Puxinho aí pelo Night Sete Sete e meio Regenera Fica a regenerar É bobeira Olha Tens um mesmo Kodia Outro mais ou menos Kodia És melhor deles todos Oh Night Vai recuperar Vai Recupera Olha eles estão a fight Vai 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 Night Estão a fight Um está morto já Estava a fecapa Oh Night Espada de madeira Vai lá no gajo que ele vai apanhar os equipes dele Vai vai Night Vai Ele não apanhou a espada Deixa ver Apanhou se calhar vai trocar Ele tinha a espada de madeira vai trocar para pedra Deixa ver como é que tu estás Oh Night Está ganho Está mais que ganho Está ganho Tenha certeza pessoal eu confio no Night Oh ainda para mais Tentia Este Night Até se aleijar ele próprio Vamos no drill damage Oh F.E.D.P. Eu fico no meio de drill damage Ha ha Olha lá Night É lá É lá Temos J Arco Arco Não aceitas Ele vai para a água vai atrás dele Olha lá Night Dá-lhe Dá-lhe isso 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 GG Duas victories Pumba Kiss Kiss Bang Bang Pessoal tem que ver o tempo disto e ver se vamos mais um ou não Pessoal estamos aqui para o último survival games Já ganhei o primeiro O Night ganhou o segundo E agora quem é que vai ganhar Nenhum dos dois Oh Não nenhum Memo Vamos que ao deadmatch os dois e vamos morrer os dois Era um bocado mau isso Memo dois contra um Não devemos morrer nos últimos dez players Se morrermos nos últimos dez players pessoal Já me sinto contente Ou se teremos um bom pvp Night já sabes para o Necobow Pá a ponte Não está aqui um faggot Aí faggot O gajo já passou Voltou atrás mas eu consegui Controlinho da Beast Isso de caga pessoal Eu joguei tão Estás a ver o que é este gajo chegar ao chest Primeiro que eu E eu consigo apanhar a espada Eu vi esse gajo foi a falecer Tan 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 Claro que eu matei eu Porque eu sou bom Oh sim O chest passa e o Necobow Nenhum vê Oh Não mas estou a falar sério Tipo o gajo abre o chest Chega lá abre o chest Depois dele Tira a espada Tira uma espada também vai da vez É de madeira mas Eu gosto de haver um gajo atrás de nós Estou eu Estou eu Ei o que é? O Knight é nosso Olha ele a pirar-se logo Ei caralho Os dois logo é uma team Não sei se é Eu acho que o outro estava atrás do outro Achas? Vai pelo lado esquerdo e direito E encontrará-nos lá fundo Tem de ser rápido que eles podem vir atrás É disso que eu tenho kits Agora ao menos deve saber o mapa Sim porque não sabe o Knight A bocado nós tipo Ei vamos gravar vamos gravar Chegamos aqui O Knight é tipo o mapa Sim não estava o mapa pessoal Um bocado mau isto Estava tipo invisível do nada É os cheats É os cheats É os cheats Já está desligado já foi Olha lá está tudo Ei o Knight toma 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 Pronto caja ficou ali atrás Vamos chegar para o primeiro que estou aqui Ui 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 Cheat Eu só apanho merda Estou a apanhar cheats só com merda Espada Coisa de iron Um ironzinho E umas calcitas Não é bacana Que bosta Que eu estou mesmo bosta Só tenho uma espada de jeito Não tens de nada para morar Tenho uma espada e umas botas Espada já tenho Anda que é que foste ir ver Já estava já para servir para ir Não apanhas tudo Anda Knight Só apanhar o que é bom Deixaste uma teia Uau Já ganhei coisas com teia Anda Knight Deixaste lá um elm bravinho Depois vira à esquerda E olha Tem dois players Onde? Aqui A nossa beira quase Eu quero ir àquele spot lá em cima Estás a ver? Eu tinha era cuidado agora Está bem Mas não é por isso Eu não vou querer deixar de ir É por aqui Knight Anda E ai eu estou a vê-los logo fundo Ei caralho Estou mais de ardeia toda Mas está tipo O mapa está on fire Bom 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 E agora eu consigo fazer este salto A primeira A primeira A primeira É sério Olha os gajos Olha os gajos Foi só para chegar primeiro Está aqui mesmo Está é que eu me acredito Vou morrer Oh Knight Não está bem O gajos já me deu um hito só Tiago deixa-me aqui o baixo não Olha o gajos aqui outra vez Deixa subir Eu estou subindo É difícil fazer isto Ou a sword Enfim Knight Foda-se pessoal Estou a jogar com um bote Estou a brincar Estás em merdas se quiseres Claro não Já está Não tenho fome Como é que eu estou? Como é que eu estou? Estamos bem equipados ou Knight? Está Até se está fixe ou Knight? Eu tenho um Iron by 2 Ainda por cima Foda-se Olha o gajos Não Eu vou suck my dick My motherfuckin Suck my sword Vejo ele pegar no sword Drogas a sword não Comer uma espada deira Este mapa é o mesmo tipo de destruição Fora de tangas Isso é o mapa de fudir Foi depois da battle Estás em merda Agora bem Knight Olha para este salto És tu que faz um salto para aqui Vês? Não tens classe para fazer um salto para aqui Ah não gosto Tipo esse tipo Vejam nas bordas Tipo tipo Posso ir nas bordas Bordas do cu Ah não sai para este lado Vai cá Knight Estou aqui vejam Tem aqui um chest Aqui também tem um Querem ver pessoal? Olhem um chest Está aqui um Está aí Eu peguei uma maçã Olha eu peguei uma maçã Tem um elmo Melhor que o meu Ander Knight Quantos? Oito Pronto já estamos no top 10 pessoal Já estou contente E já matámos algum? Mataste Mataste Continuamente Ander Knight Calma Estou saindo de buraco Mais rápido Knight Está ali um chest Será que ir? Com a certeza que irmos Pronto pessoal Agora ele é uma espada deima Oh my god Não tem nada Vamos para aquele spot Go Let's go Aquele spot Aquele spot Foi onde tipo Tu estavas a dizer Ah aquele maior Nós estávamos aqui a falar Pessoal daquele survival games Que eu fiz Melhor do mundo Não sei se vocês viram Se vocês já viram Obrigado a todos O Knight disse É naqueles mapas nobres E não foi aqui Agora que me estou a lembrar Foi aqui? Foi olha aqui Não te lembras deste spot O que é que vai fazer este Melhor survival games do mundo Foi neste spot Foi neste mapa Foi no mapa novo Olha está um gajo lá em baixo Knight Bem equipado Deixa por aqui Foi Eu estou a contar que venhas comigo Estou a... Ei Knight deixa tu Bem Knight Isto é tacotinho Caralho Bem jogado Vê o que é que tens aí Ana lá Eu estou a dar prot Vê o que é que tens aí Tiago Arranja uma crafting table Fazemos espada de... Tem calma Tem que haver por aqui uma crafting table Aí deixa-me pôr os equipos direitos E jogámos tanto outro Oxe é foi tac-team O cara já deve ter ficado um bocadinho... Oh my god Knight Temos que começar a vir para aqui O que é? O que é? O que é? Olha para cá para fora Olha a quantidade de chest Mais chest por favor Fogo Tem que ter meio?" O que é que? E eu quase que vim para este spot Deixe-me guardar as coisas dentro do chest Porque eu não quero Por favor espera O que é que tem aqui altas para comer e tudo? O que é que tem aqui? Tá aqui drops de um gajo Parece-se uma armadilha Tiago, não vai... Já está, já foi, já vim. Ah sim, já viaste. Olha, arranja mais alguma coisa. Tens espada de pedra, não tens? Tenho, mas quero uma crafting table, fazemos uma espada de iron. Olha, eu queria mais um da minha. Olha, tem que fazer um algo melhor. Onde é que eu pego? Isto é lixo. Vamos embora. Ora. Precisamos uma crafting table. Vamos ao meio, o meio tem crafting table. Damos um bocado longe. Ah, tem que me dar uma riscada. Tem espada de iron, mas por aqui. Olha, calma, pode não ter visto. Não, está a visto. Sete tributos. Eu acho que temos uma boa. Bay Knight. Anda. Seis tributos. Fazer uma espada de iron, deve ter alguém no meio. Calculo. E acabamos isto. Não estamos aí no caminho certo. Ou estamos? Estamos, estamos. Siga. Estamos bem equipados até. Tu é que estás mesmo bem da porte. Estou o quê? Estás bem da forte. Fala a sério. O que é que tu bem da forte? Estes equipos bons. Onde é que nós vamos? Calhares por aqui. Estou indo certo ou eu caralho? Não, por aqui, Zé. Onde é que vais, Knight? Ei, pois é ali em cima. O meu sentido de orientação nos solo games é um bocado mal. Não me parece estar ninguém. Anda. Está ali um gajo ali ao fundo esquerdo. Anda, vamos a ele. Ora, íamos ao meio fazer a espada de iron. Estão dois. E um está bem equipado. Este gajo parece que está a bugar. Estão boés, Knight. Baza, Knight. Anda no meio. Estão boés. Estão boés mesmo. Quando eu digo boés, são mais que as mães. Outro no meio. Oh, Knight. Faz essa merda rápido. Estou a ficar sem vida, Tiago. Vai lá, vai lá. Estou-te a ver. Vai lá fazer. Entra aí. Faz, faz, faz. Ei, são boés. Ei, o que é cheitou-lhe. Olha aquele gajo no ar. Ei, que cheater. Oh! Tiago, pega, pega, pega. Temos um cheater. Este gajo é cheater, Knight. Este pvp. Olha o gajo, olha o cheater. Olha o gajo. Olha o cheater. Ei, o que é? Ai, o que é? Foda-se, a sério. Não, não, Tiago. Não. Que espada de iron, pá. Foda-se. Olha, ardeiro e não está fogo. Ei, que é esta merda, mano. Ei, o que é? Que puta de ingestisça. Foda-se. Ei, nem brincas. A sério. É que eu vi o gajo a boar, mano. Espera, espera, espera. Não passes por lá, não passes por lá que deve ter fogo. Chupa-mos, boi. Ei, dá-me o Dima de... Rápido, rápido. Há-nos com os outros vêm, Knight. Oh my god. Oh my god, juro que nós ganhamos estes merdas, que isto é merdas pessoal, cheaters é merdas para mim Faz, 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 faz Tá, tá, tá Esquece Tá aqui um, tá aqui um Tá Surprise, madaf*** Estou soro Acá Estou soro, não posso arriscar Olha, está aí o outro atrás Ih, o que? Está o outro atrás, cuidado, cuidado Calma, que eu estou a metade de bia neste momento Ih, oh Tiago, isto é complicado, também estou a metade Tem calma, tem calma Ih, não faltam boias Tem calma, então anda para aqui para cima Tem calma, tem calma Vamos não ter a calma Olha o gajo ali em cima, mano, estes gajos são altas cheaters Aquela eu também acho que é O outro tenho a certeza que é porque eu vi ele voar mesmo Eu vi ele voar também, também vi Está gravado ele mesmo ali a voar Agora aquele, não sei como é que ele foi para ali para cima, mas é possível Foda-se, é que está me a meter no riso Eu vou só dizer isto, ex-recorded Só vou dizer isto, pronto Do outro gajo O outro gajo está a cheater, cara Foda-se, vamos acalmar Estou full já, estás full? Prontos Aí, é que estava um tipo Batalha muito alta de criança, está aqui Agora traz aquele gajo, mas é Foda-se, intensa é a favor Aí, aquele gajo está ali no mal Estamos 5 5, não é? Exato Só temos tombar 1 2 Ou 1 Aqui é com 4 É isso É 4, é 4 Pá, aquele gajo está ali acampado, mas eu nem vou arriscar lá ir Acredito Mas eu não vou arriscar lá ir Pô, eu Já sei o que vou fazer, calma Eu não tenho certeza se esse é cheater Estou a falar sério Não interessa? Olha, ele desceu E alta de troll Mas vamos, vamos pela ponte Está morto Que naba do caralho Desculpem lá pessoal, mas ele foi muito tabu Foi, chegou um bocadinho mal Tens ali umas botas de iron Foda-se, tu é que vais chegar ao pé Faz-me estar melhor que eu Não, não estou Tens espada ali, mano Na defensa não vai ser muito Tens descalços É na boa Deixe que ganha um de nós, tal Na boa, for-se Mas este foi mesmo o melhor, eu acho Já Estamos ali no meio mesmo, tipo Estavam ali no tipo Pfff Pai, agora deixa eu mandar aqui Mostrar as duas equipes Não tenho tantas Mas faltam 2, não é? Tenta ficar no mesmo Já Está um gajo no meio, mas ignora Morreu um gajo LOL LOL Não morreu nada, Night LOL LOL Não morreu Ai morreu agora Morreu agora Night é para ver o futuro Olha aquilo lá em baixo Cuidado Debaixo suicidar, por favor Anda aqui a fazer este parkour Mega crazy ao Night Porque eu sou crazy Ih, que é que é pessoal Anda aqui a fazer alta parkour Mesmo, tipo Cai lá em baixo Azia Master Bora Night Onde é que ele está Está aqui do meu lado Estou aí pelo meio Estou atrás dele Ai, quase A morte Sem pote Tiago, é ele justo Tiago, acho que O resto, e para aí? O que é que se passou? Isto vai ficar um bocado mal Porque eu estou com 4 corações Não, regenera Como é? Ai, estamos mesmo iguais Mais ou menos Ele ali foi buscar a pressão de damage Eu vi O que é que se passa? É, ir ao meio e buscar a pressão de damage O que é que se passa? LOL Estás a ver filmes Eu vou ir, LOL Então vai, quando quiseres Estás? Estás a agarrar Quantos? Quantos corações? Ah, faltam 3 Pessoal, deixe-me deixar um likezinho Já estamos aqui a uma vitória de um ou outro Por isso, um nó já vai ficar com duas vitórias O que é bom, manos Obrigado a todos Estes já Tenho visto o vídeo, mano Espero que vocês tenham gostado aqui de frente No live O próximo já será no Cubecraft Mas desta vez é no live Olha, 4 minutos Já não há, estás? Já estás, tens de estar Night, tens de estar Falta um grosso É impossível, Night Ah, sério? Não tenho... Estás para nada, não há? Tá, gol Diabetes É o meu nome, pessoal Ele esqueceu-se Que aquela pressão é de beber E não é de atirar Ei, a fugir, Night Tem que regenerar Luta como um homem, Night Ou soro Como um homem Não é soro É como um homem, Night Querias-me atirar a pressão de damage Aquela pressão é de beber, Night Não é de atirar Aquilo não é... Aquilo não é splash potion Aquilo não é splash potion, noob Pessoal, GG Ele é de atirar a pressão E a pressão é de beber Juro, matou-o Pessoal Espero que vocês tenham gostado Dois que sabalam games aqui épicos para nós E um para o Night Night, espete aí, mano É isso, pessoal Deixar o vosso like Não me tendo perdido agora 2º lugar Mas já estou habituado Agora, foi bem Pessoal, espero que vocês tenham gostado Pessoal, um forte e grande abraço Pessoal, não se esqueçam que... Que, que é? Amanhã Exatamente, amanhã à meia-de-meiro No videozinho, pessoal Obrigado, doutor, pessoal Grande abraço Fiquem bem E fui! I love you Everybody in the front I love you